Olá, olá, amiguinhos. Então, chegamos. Estamos vivos, eu acho. Vocês estão vivos? Estamos inteiros. Até que não foi tão sofrido assim. Só foram duas paradas no meio do caminho. Uma para o xixizinho básico e outra para tomar o fôlego de novo. Menos de uma hora. Menos de uma hora. Menos de uma hora e chegamos neste lugar que agora ganhou do outro que a gente dava. Porque é fantástico, cara. O que vocês vão ver agora. Olha isso. Cara, é lindo demais, cara. É lindo demais. É quase tão bonito quanto o Lago Negro em Gramado no Rio Grande do Sul. Por favor, Jean, dê o seu toque de separatismo no vídeo. Não, separatismo não. Barrismo, tá. Quem for para Gramado, vá para o Lago Negro no Rio Grande do Sul. Lago gratuito. Você pode andar de pedalinha por R$3. Tem o chocolate quente fudido. E a noite é sensacional. Sensacional. Mas o que importa... Pode falar do Lago de Araras também? Pode falar do Lago de Araras. Lago de Araras também é sensacional. A gente está lá em interior de...